Boa tarde pra você. Bom, queria fazer uma pergunta. O jogo do Botafogo é no mesmo horário do jogo da final da Libertadores, Flamengo e River Plate. Você acha que falta um pouco de carinho da CBF com o campeonato que ela está organizando? Como é que é pra vocês jogarem no mesmo horário do principal jogo do ano para os times brasileiros aqui na América do Sul? Boa tarde. Complicado, né? Uma decisão aí, todo mundo espera. E o nosso jogo sendo o mesmo horário, pra gente jogar a Série B é complicado. Não sei se depende da CBF, até porque é a Comebol que coloca o horário da final da Libertadores. Então, de repente, nossa tabela provavelmente saiu antes, então coincidindo essas datas. Mas, assim, a gente fica jateado porque a gente sabe que o público vai procurar assistir esse jogo, então a gente lamenta porque também a gente perde uma dúvida de final, e não pode insistir porque vai estar trabalhando. Ô, Enan, a gente fez um levantamento recente do aproveitamento do Maria, da Miss Maria, que gira em torno de 38%, o aproveitamento dele pelo Botafogo. Então, fizemos também o aproveitamento do ataque do Botafogo, né? Nessa Série B, e em uma comparação com os últimos 5 anos. Desde que o Botafogo, ou seja, em 2015, na verdade, subiu pra uma divisão nacional, contando o Paulistão e o Campeonato Brasileiro. Aí foi Série D, depois Série C, até chegar na Série B. O ataque do Botafogo é o segundo pior ataque desde aquela época de 2015. O aproveitamento de cerca de 50%. O que atribui isso? Tá tendo alguma dificuldade de entendimento de jogadas? Eu não falo não só com o Léo e Série Maria, eu falo do ano mesmo. Com o Maria, com o Léo Condé e também com o Roberto Cavallo. Olha, então, é difícil até de comparar, né? Você tá comparando, de repente, o Paulistão, a gente pode comparar, né? Mas comparar uma equipe de Série B com uma equipe de Série D e Série C é difícil, né? Até porque se a equipe que jogou a Série D e Série C jogasse uma Série B, de repente, não teria o mesmo desempenho que a gente teve, né? Em questão do trabalho do Emerson Maria, é difícil, né? Ele pegou uma equipe no meio do trabalho, um elenco que, de repente, ele conhecia algumas peças, mas ele passou a conhecer a competição correndo, né? E o futebol, ele sabe que o resultado, às vezes, não acontece a curto prazo, né? De repente, um trabalho feito mais a longo prazo, os resultados aparecem, né? Se você ver sobre o Emerson Maria, ele teve dois anos no Vila Nova e fez grandes campanhas lá, né? Com o Figueirense também, e até o momento que ele estava no Figueirense, o Figueirense devia, vinha fazendo uma grande campanha. No nosso caso, assim, eu vejo que a nossa equipe evoluiu muito do trabalho do Cavallo com a questão do Emerson Maria, mas, infelizmente, os gols não saíram, né? É, acredito, assim, nosso time passou realmente a criar mais, mas a bola acabou, a última finalização acabou caindo nos pés errados, né? Porque, muitas das vezes, a chance que a gente cria acaba caindo um pé de um volante, e eu, de repente, não conta, né? E é diferente, né, quando caem num pé de um centroavante, que é acostumado a ter filho de óculos, né? Quando cai no meu pé, do Bruno Moraes e do Rafael, normalmente, é gol, né? Então, assim, é difícil a gente comparar o trabalho dos treinadores, mas, assim, eu acho que essa comparação de pior atacar e comparar o time de Série C com Série D e Série B, pra mim, isso não tem como se comparar. Ô, Renan, você acha que se você tivesse jogado mais, atuado mais, você teria mais gols? Olha, então, se eu pegar os jogos, eu joguei em dois jogos como titular, né? São seis gols em dois jogos como titular, e talvez em números jogados, girem em torno a 15 a 16 jogos, né? Em questão de minutos jogados, então, seis jogos, seis gols em duas partidas como titular, eu não vejo como um número ruim, né? Apesar de, também, não ser um número excelente. Eu acredito que poderia ter sido o melhor, assim, com o Hermes do Marinho, eu acho que foi um dos centravantes que mais jogou, mas eu peguei aquele momento de transição do trabalho dele, né? Onde a equipe estava se encaixando. Eu vim, assim, jogar desde o jogo do Vila Nova, e eu tinha jogado contra o São Bento, contra o Vila Nova, e foi duas vitórias que a nossa equipe teve, e no meu modo de ver, foi um momento que o nosso time tinha encaixado, vinha bem, e a partir dali, eu acabei não jogando mais, né? Fiquei triste, vou falar pra você que eu não fiquei contente, mas eu respeitei, porque eu sei que o Hermes do Marinho é um cara correto, buscou fazer o melhor, optou pelo Bruno Moraes, como também poderia ter optado pelo Rafael, né? A gente tem três grandes centravantes, eu acho que em qualquer equipe da Série B, um dos três seria titular, talvez, no esporte, no coletivo, a gente brigaria por posição, mas nas demais equipes a gente seria o nobre, com certeza, dentro das equipes. Então, assim, o Hermes do Marinho fez a escolha dele, eu procurei trabalhar e dar uma melhor, fui solicitado agora contra o Londrina, mais uma vez, acabei fazendo gol, acabei ajudando, então, assim, acho que pra todos os centravantes, o importante é ter sequência, ter a confiança do treinador, né? E a partir do momento que eu, em todas as circunstâncias onde eu passei, que eu tive uma sequência e tive a confiança, eu correspondi fazendo os gols, né? E se for ver, 12 jogos como titular, 6 gols, não é uma média comum nem a 6 gols. Você tem mais dois jogos com o Botafogo, contrato, né? Com o contrato. Pretende continuar o Botafogo? Qual que é a sua vontade? Você ainda não decidiu? Já tem proposta ou não? Olha, então, eu tenho contato com o Botafogo até dia 10 de dezembro, né? Até esse momento, o Botafogo tem a prioridade em questão da renovação. Claro que eu tenho a vontade de permanecer, né? Só que a auto não depende só de mim. Já houve sondagem de algumas equipes, mas como eu disse, né? Tenho contato até dia 10 de dezembro, o Botafogo tem essa prioridade. Mas, como eu disse, não depende só de mim. Até o momento, a diretoria não me procurou, mas a gente fica na expectativa. Ainda restam dois jogos, né? Eu não vim aqui no Botafogo para ser mais um. Vim para deixar uma nova gravada na história do clube. Vim porque eu queria, de repente, estar brigando pelo acesso. E a gente, até um certo ponto da competição, teve essa possibilidade, né? Hoje a gente não tem mais essa possibilidade. Estamos em décimo. É uma posição que eu acho que não agrada a nenhum de nós do elenco, né? É um treinador. Então, assim, tem umas duas partilhas. Para quem foi jogar para dar o melhor, para, de repente, permanecer para o ano que vem. Ou para que, se não permanecer, consiga um contrato melhor. Mas a gente vê o Botafogo hoje em décimo, mas com a possibilidade de fazer mais seis pontos e conseguir uma posição melhor no campeonato, que vai ser bom para todo mundo. O que time obra seis pontos você tem o desejo de ficar no Botafogo? O que você tem esse desejo de terminar com esse Botafogo? Aliás, como eu te falei, eu vim para o Botafogo, não para ser mais um, né? De repente, para deixar o meu nome marcado na história, ser lembrado, né? Como eu disse, a gente não pode ficar, às vezes, nem comparando CRP, CRC, por exemplo. Ali tem um time que foi campeão na CRP do brasileiro, né? Um título importante para o clube. E, se eu não me engano, tem uma falta desses jogadores que fizeram história ali, né? Então, assim, o jogador quer deixar a sua obra marcada. Então, o que me motiva a permanecer no Botafogo é isso. De repente, conquistar algo, permanecer no conquistão, conseguir uma classificação, não conseguir chegar numa classe final, final do Paulista, depois jogar um contrato interior, conseguir o título, e depois ficar na Série B, buscar esse estranhado acesso, que é importante, né? Até para deixar o nome gravado no clube, não ser mais do jogador. Menina, você vê hoje o Botafogo um exemplo dos títulos do interior em termos de organização? Porque você já passou dos cursos que trabalhou? Olha, acredito que sim, né? Como eu disse outra vez, né? O Botafogo, depois que virou um clube empresa, passou a mostrar a organização para o que o que está fazendo, né? Hoje, todo mundo que pergunta do Botafogo, e você comenta que virou um clube empresa, pensa em virar o Botafogo por questão da estrutura ser legal, por tapado em dia, né? Coisas que em clubes anteriores não acontecem, né?